Se você está sentindo uma sensação de claustrofobia, desconforto e começou a duvidar do próprio julgamento, por não saber quem é o mocinho e quem é o bandido, não se preocupe. Você está diante de um filme no ar. As origens do cinema no ar vêm das sombras e da atmosfera paranoica do expressionismo alemão. Sua iluminação claro-escuro e os ângulos estranhos emolduravam submundos sombrios de crime e corrupção. Refugiado do nazismo e craque do expressionismo, Fritz Lang assina um retrato de mulher em que Edward G. Robinson é manipulado por uma sedutora fatal e se envolve num crime. Em O Estranho de Orson Welles, o diretor vive um ex-chefe de campo de concentração nazista. Ele adotou uma identidade falsa e periga ser desmascarado pelo detetive Edward G. Robinson. Já a cortina de ferro é sobre um buço especialista em decodificação que é enviado ao Canadá e começa a desconfiar do verdadeiro objetivo de seus superiores. Henry Hathaway entra com dois clássicos no gênero. A Casa da Rua 92 traz um agente infiltrado entre espiões nazistas em Nova York na Segunda Guerra. Os alemães querem construir uma bomba atômica. Já envolto nas sombras, tem Lucille Ball como a secretária que tenta ajudar o seu patrão, acusado injustamente de homicídio, a não cair em outra armadilha. E em A Teia de Renda Negra, Doris Day faz a recém-casada que tem a sanidade posta à prova, quando começa a ser ameaçada por um estranho. O melhor dos filmes no ar você encontra no Telecine. O melhor dos filmes no ar você encontra no Telecine.